E agora, quase meia-noite, a dona da pensão vai fazer o teste lá na rede. A papo vai devagar no negócio aí, rapaz. Olha lá, olha lá, os dois lá. Vai, vai, põe o pé pra ver. Tá baixo. Hã? Tá muito baixo? Sai daí, Edras. Olha o outro lá. Deixa eu fazer na baixa. Tá, levanta aí que eu vou fazer o... Agora eu vou fazer a adaptação aí. Vamos lá. Pronto, já fiz a adaptação. Vamos ver, agora a dona da pratora... A dona da pratora não, a dona da pensão. E aí? Parece que tá baixo ainda, ó. Vai, põe o pé lá em cima, minha filha, vai. Calma aí, tira esse negócio aqui de baixo. Misericórdia, né? Vamos lá. Isso, deixa eu ver. Tá meio abaixo ainda? O que você acha? Tá meio abaixo. Pra aumentar? Não, a sua tá boa. Pra aumentar? Então segura aí que eu vou aumentar. Vai, agora eu fiz as outras adaptações. Vamos ver agora. E aí, Edras, o que você acha? Ah, eu acho que ela vai cair de mão. Que cair, pô. Não pode ter certeza que tua mãe cair, não. Ó, ó. Ó, vida boa. Olha só. Tá vendo só o que é um bom pai, né? Ó, deixa eu ver. Ficou bom? Ficou excelente. Ó, ó, o que que o bom pai faz, ó. Faz primeiro pra os filhotes. Fica divertitinho, hein, filho? Ó, olha isso, ó. Isso aqui, eu acho que eu vou colocar o Pepe junto com ele. E olha, essa lá, ó. O meu é o último, ó. Agora é o meu. Pode ficar aí, pessoal. Então, veja aí, ó. Se você gostou, se tiver alguma ideia. Ah, como que você fez, Lopes? Eu fiz isso aqui, ó. Eu dei um nó aqui. Entendeu? Em cima tem uma orquídea top aqui, ó. Cadê a orquídea? Nossa, essa rede é da maior. É, mamãe. É, ó. Ela é bem fácil. Bacana, né, meu? Grande. Ó, já quer deitar a cama aí. Vai, pula a tua rede. Certo, vai. A outra, a outra. Eita, rapaz. Que tronca a venta. Vem, Pepe. Vem também, Pepe. Vem. Vem, Pepe. Vem. Vem, Pepe. Vem. Vai, pula na rede lá com ela. Vai, Pepe. Vai. Pula lá na rede com ela também, Pepe. Vai. Vai, vai. Vai pular mesmo, Patrícia. Vai. Olha só. Está vendo, pessoal? Ficou bom. Ó. Aguarde os próximos capítulos. Fala tchau. Tchau, 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 tchau. Próximos capítulos.